Esta Avenida Multicor Sardinha assada a pingar Está vivinha a tradição Varinas a pergoar Lisboa, Catraia, Bambula e Aceia E o Avental Desfilam tairocas e caras barocas No teu arranhão Posto sem destino Aldaz peregrino Debaixo do zupado Veio nas caravelas Incense e canelas Pado perfumado Lisboa, Catraia, Bambula e Aceia E o Avental Desfilam tairocas e caras barocas No teu arranhão Posto sem destino Aldaz peregrino Debaixo do zupado Veio nas caravelas Incense e canelas Pado perfumado Lisboa, Mora na Fragata Sempre ao sabor das marés Acorda em braço de prata E dorme nos cabarés No peitoril de mil janelas Há vasos com manjericos Grinaldas pelas vielas Fogueiras e bailaricas Fogueiras e bailaricos Lisboa, Catraia, Bambula e Aceia E o Avental Desfilam tairocas e caras barocas No teu arranhão Posto sem destino Posto sem destino Aldaz peregrino Debaixo do zupado Veio nas caravelas Incense e canelas Pado perfumado Lisboa, Catraia, Bambula e Aceia E o Avental Desfilam tairocas e caras barocas No teu arranhão Posto sem destino Aldaz peregrino Debaixo do zupado Veio nas caravelas Incense e canelas Pado perfumado Posto sem destino Posto sem destino Aldaz peregrino Debaixo do zupado Veio nas caravelas Incense e canelas Pado perfumado Pado perfumado